Olá, Sonequita! Ah, desculpa. Pode voltar a dormir, Sonequita. Ah, olá, Pocoyo! Oiê! Ah, veio ver sua grande amiga Sonequita, não é? Receio que ela esteja dormindo, como de costume. Espere um minuto. Ela está acordando. Ah, não. Acho que é outra coisa. Ah! Ah! Poxa vida! Essa foi por pouco. Pocoyo. Ah, não é exatamente... Babá! Ah, obrigado, Pato. Sim, eu sei que se parece com uma bola, mas sua forma é um pouco diferente. Ah, já sei. Vocês podem ajudar o Pocoyo? Algum de vocês pode dizer para ele o que é isso? Um ovo! É um ovo, Pocoyo! Ovo! 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 Ufa! Assim está melhor. Se não tivermos cuidado, os ovos se quebram, Pocoyo. E você sabe o que está dentro deste ovo esperando para sair? Ah, o Pato sabe. Tem um bebê passarinho dentro do ovo, Pocoyo. Bebê! Isso mesmo. Eu não sabia que a Sonequita estava sentada num ovo. Esse ovo tem que ficar junto com a mãe lá em cima, no ninho da Sonequita.